Música No programa de hoje eu converso e recebo o secretário de educação do município de Guarulhos, o Moacir de Sousa. Anda um pouco chateado, o Palmeiras está perdendo, não vou nem falar de futebol, porque isso deixa ele muito triste. Perdeu duas seguidas, vai fazer o que, né? O meu Santos também perdeu, mas convenhamos. O secretário, inovar. Na educação, quando você inova, você conquista a comunidade, a sociedade de maneira geral. Eu conversei, daqui a pouco você em casa vai acompanhar a entrevista da diretora da escola Gabriela Mistral, lá no Recreio de São Jorge, na região do Cabo Sul. Ela que fala de uma novidade que está sendo implantada no município de Guarulhos. É sobre esta pauta que a gente conversa agora com o secretário. Moacir, aquilo que o Estado deveria fazer, o município está fazendo? Na verdade, primeiro, cumprimentar o senhor Geraldo e todos os seus telespectadores, mais uma vez, dando uma pauta positiva para a cidade, que é sempre importante. Na verdade, Geraldo, o que acontece é que o ensino fundamental, que seria ali do primeiro ao nono ano, essa modalidade, essa etapa do ensino, deve ser compartilhada entre Estado e município. Então, essa é a determinação da Constituição Federal e das nossas legislações. Nós devemos compartilhar. O município atende parte, o Estado atende outra parte. Ocorre que, nos últimos tempos, o que nós temos percebido é que tem que ser fechado muitas salas, principalmente quando se trata do ensino de jovens e adultos. A gente tem percebido que as escolas, principalmente as estaduais, têm procurado fechar essas salas e nós não consideramos correto. Então, nós mantemos uma campanha, duas vezes ao ano, onde nós vamos fazer uma busca desses jovens e desses adultos que não concluíram os oito anos mínimos do ensino fundamental. Hoje, nós temos 29 polos e temos capacidade para atender cerca de 5 a 6 mil alunos no município de jovens acima de 15 anos. Então, não me importa se tem 100. Acima de 15 anos, são todos jovens e bem-vindos na nossa educação de adultos. Agora, como é evidentemente que a gente observa que tudo que vocês fazem aqui, eu estava conversando com o Zé Augusto, há um planejamento, há uma discussão com toda a tua equipe de trabalho. Isso, a gente percebe os resultados, que a cada momento a gente chega aqui na Secretaria e encontra algo novo acontecendo. E a gente vai ter uma pauta positiva dentro em breve, falando de um assunto que nós falamos, eu acabei de ver aqui o livro que o Zé me mostrou, que é Afro, Afro, Brasileiros e Brasileiras e Currículo. Aguardem essa pauta aqui no programa. Obrigado, Zé. Agora, secretário, aquilo que o Estado deveria fazer ou não está fazendo, e a Secretaria Municipal cria o projeto EJA, está atendendo de cara já 200 pessoas. Nesta escola. Na verdade, nesta escola temos 200 alunos, e que você entrevistou a professora Cláudia. Agora, nós temos 29 escolas que atendem. Então, somado todas as 29, nós chegamos próximo a 5 mil alunos. Daí, entre 19, acima de 15 anos. Acima de 15 anos. O que é importante observar, Geraldo? A gente está vendo aí o debate sobre a questão do fechamento de algumas escolas da rede estadual, com a alegação de que não tem alunos. Bom, eu creio que o governo do Estado deve ter feito uma avaliação para poder apresentar isso, saber o desgaste que sofreria. Porque fechar escola num país como o nosso é sempre difícil, é um absurdo você pensar num processo de fechamento de escolas. Agora, o que nós podemos levantar, pudemos levantar, e eu vou te dar um dado do censo do IBGE de 2010. Censo brasileiro do IBGE, de 2010. Eu pedi para levantar quantos jovens de 15 a 29 anos não têm o ensino fundamental completo na cidade de Guarulhos. E, pasme você, equivale a 7% da nossa população. 70 mil jovens, aproximadamente 70 mil jovens, de 15 a 29 anos da cidade de Guarulhos, não têm o ensino fundamental completo. Ou seja, têm menos de 8 anos de estudo. O que para uma cidade como a nossa, isso é um absurdo. Eu só estou falando até 29 anos. Eu não estou falando em toda extensão etária. Então, é difícil a gente justificar que não tem alunos. Bom, o que está acontecendo, então? Se nós temos os alunos e as escolas estão esvaziadas, é provavelmente porque a escola não está atendendo aos interesses desse público. Então, nós precisamos fazer com que a escola busque alternativas de atendimento para que esse público se sinta interessado em concluir os seus estudos. Então, é aí que está a discussão que nós estamos fazendo aqui na Secretaria de Educação. Porque é uma situação difícil. Você imagina que a pessoa já tem lá seus 28, 30 anos de idade, não concluiu o ensino fundamental, e já é mãe de família, pai de família, tem filhos, e aí ela tem que tomar uma decisão. Eu vou deixar a minha casa à noite para estudar. Isso é uma decisão difícil. E se ela toma essa decisão, ela chega na escola, e a escola não consegue recebê-la adequadamente, ela vai embora. Ela desiste, volta para casa, assiste novela. Então, nós precisamos fazer com que a escola se estruture para receber esse público e desperte o interesse pelo conhecimento, pela aprendizagem. É diante disso que a gente tem trabalhado, daí o projeto Autonomia do Saber. De onde que surge o projeto Autonomia do Saber? Eu fiz um monitoramento, pelo menos durante 3 ou 4 anos, para saber o índice de evasão dos nossos alunos da EJA na cidade de Guarulhos. O índice é altíssimo. Em torno de 60% dos alunos que se matriculam, começam a frequentar, não termina o ano. 60%. É muito grande. Então, de cada 100, 60 não conclui o ano. Então, é uma invasão muito grande. Ora, vamos analisar o que está errado, então. Por que esses alunos, jovens e adultos, não estão permanecendo na escola? Foi daí que nós começamos a refletir e chegamos a um projeto que nós estamos chamando de Autonomia do Saber. Como é que funciona em linhas gerais? A Cláudia, eu tenho certeza, explicou com muito mais detalhes. Mas, primeiro, você desregulamenta o processo de ensino e você tira daquelas caixinhas. Você tira a escola da zona de conforto e a escola, então, é obrigada, ela passa a ser obrigada a procurar o interesse, a despertar o interesse nos alunos. De que forma? No momento em que ela cria grupos de estudos através de conjuntos de saberes e o aluno escolhe quais ele gostaria de frequentar. Então, você tem lá salas superlotadas. 40, 50 alunos querendo estudar língua portuguesa. Outra turma matemática, outra turma história, porque você desperta aquilo que é o interesse deles. A partir desse projeto, que nós estamos com uma experiência em três escolas, hoje, na cidade, a que você entrevistou, a Gabriela Mistral é uma delas, tem mais duas, nós estamos percebendo que o índice de evasão está despencando. Os alunos que iniciam, terminam o ano. Então, esse é o principal resultado. Para o próximo ano, nós vamos propor que mais escolas assumam esse projeto e é um processo que a gente tem que fazer por adesão. A escola tem que aderir ao projeto. Não adianta eu fazer por decreto. A escola tem que estar convencida da possibilidade de fazer um processo diferente na relação ensino-aprendizagem. Então, eu vou abrir para que mais escolas possam aderir ao projeto. E aí, nós vamos consolidando equipes naquela unidade para fazer com que os alunos possam continuar estudando, venham e permaneçam. Agora, é evidente, conversando com a professora, a diretora Cláudia, ela disse que a importância da participação da comunidade tem sido positiva. Porque a partir do momento que a escola está naquele ambiente e as pessoas do bairro que descobrem essa oportunidade, há uma interação e o resultado é positivo. Conversando com os alunos e o professor, eu perguntei como é que a senhora faz esse acompanhamento. Eu tenho reuniões periódicas e converso com os alunos, me encontro com eles. Ou seja, há um acompanhamento. A partir do momento que participa, não há uma dispersão, e sim um acompanhamento da secretaria. Exatamente. Não, exatamente. Isso é chave. Não adianta você dizer que você vai fazer se você não dialogar com aqueles que são usuários da escola. Então, a democratização da gestão da unidade é essencial. A direção, todo o corpo de gestão da escola, junto com a equipe de professores, tem que estar o tempo todo predisposto a ouvir a comunidade a qual ela está inserida. Porque aí eles conseguem captar, conseguem identificar quais são os interesses que aquela comunidade tem na escola. E você começa a trabalhar a partir do interesse de quem, de fato, precisa, que é o usuário, que é a comunidade que está morando no entorno. Então, aí que está a chave, aí que está o segredo, o pulo do gato. Aí que está o pulo do gato. É na capacidade de ouvir a comunidade para que ela possa dizer para a equipe escolar quais são as suas necessidades. E a equipe escolar, então, se estrutura a partir disso. Então, essa... Por isso que nós chamamos autonomia do saber. Tiramos aquelas enciclopédias pré-fabricadas e dizemos para a comunidade quais são os seus interesses, o que vocês querem estudar. E a partir disso, se forma um novo currículo para a educação de jovens e adultos. Então, é uma experiência muito interessante. Tenho certeza que nós vamos ter sucesso já este ano. No ano passado, nós tínhamos apenas do Gabriela Mistral. Este ano, nós estivemos em mais duas unidades. E para o próximo ano, eu espero aí ter pelo menos mais umas cinco ou seis se passando a fazer parte do projeto. No ano que vem, 2016, a gente percebe pelo debate dentro da sua secretaria que vamos ter a repetição que foi sucesso dos jogos escolares. teremos jogos escolares. No ano que vem, nós teremos o Salão do Livro. Tem várias atividades aí previstas já sendo planejadas para 2016. Vamos encerrar o ano agora com... no início do mês de novembro, com a Mostra da Educação 2015, onde nós já temos muitos trabalhos. Acho que o Zé Augusto depois te passa uma revista com a programação. vale a pena você fazer um programa de lá. Teremos muita coisa interessante na Mostra da Educação. Aí a gente encerra o ano com esse grande evento que é quando os professores, as escolas mostram o trabalho que desenvolveu durante o ano. Agora, secretário, para a gente encerrar essa entrevista de hoje, de uma maneira geral, hoje, esse projeto do EJA, ele começa quando e termina quando as inscrições? Nós faremos um período de pré-inscrições agora. Ainda tem aqui o folheto, depois pode mostrar o cartaz, se for o... que eu acho que fica melhor. No folheto, nós já estamos definindo, nós estamos indicando quais são as escolas, são 29, espalhadas pela cidade. E no período de 19 a 27 de outubro. Portanto, segunda-feira, inicia o processo de inscrições, vai até o dia 29. No início do ano, no mês de fevereiro, nós reabrimos a possibilidade de novas inscrições. E aí, a pessoa que não conseguiu se inscrever agora, pode se inscrever no mês de fevereiro, que aí nós vamos complementar as vagas que ainda tivermos nas nossas unidades. Ou seja, não dá para ficar desesperado, não conseguiu agora, fevereiro tem uma segunda oportunidade. É, ocorre que nós vamos atender primeiro quem chegar agora. Então, em fevereiro, serão vagas que sobrarem. Então, corre o risco de chegar lá em fevereiro e ter alguma fila de espera, tal, para poder, para que a gente possa organizar o atendimento. Agora, o que é importante dizer, né? Você que tem mais de 15 anos, não me importa a sua idade, se você tem 15 ou 99, se você não concluiu o seu ensino fundamental do primeiro ao nono ano, é uma oportunidade. Nos procure, nós temos a primeira etapa, que é a fase da alfabetização até o quinto ano e temos a segunda etapa que vai até o nono, do sexto ao nono ano. Se você parou lá na sexta série, na sétima série, nos procure, venha concluir seus estudos, conclua o seu ensino fundamental, você será depois encaminhado para uma escola de ensino médio, você vai poder concluir seus estudos, quem sabe daqui a pouco nós vamos estar comemorando a sua formatura numa universidade. Então, acho que é importante que as pessoas se despertem para isso, porque hoje, Geraldo, você sabe que da forma como o mundo está evoluindo, está muito difícil para quem tem a formação, mas para quem não tem a formação, é muito mais difícil. Então, vem, deixa um pouquinho na sua casa, dedica um tempinho para os estudos, que é fundamental. Procure uma escola nossa. Secretário, para a gente encerrar a entrevista, suas considerações e que tipo de mensagem você daria para aquela pessoa que tomou conhecimento agora desse projeto. Entre no site da prefeitura, lá vai estar disponível o conjunto de escolas que ela deve procurar, procure a mais próxima da sua casa, não perca tempo, não perca tempo, estude. Nós que, a gente que vem de uma origem mais pobre, eu, você e outros amigos, todos nós, a gente vem de uma origem humilde. Eu vim lá da roça, lá do Paraná, e se a gente for levantar nossas histórias são parecidas. Nós só temos uma alternativa para, nós temos duas alternativas para poder vencer na vida. Uma delas é ganhar na loteria. Como é muito difícil ganhar na loteria, eu fico a segunda, eu vou estudar, me preparar e enfrentar o mercado de trabalho que eu acho que assim depende de mim e não da minha sorte. Então, vem, se prepare, vem vencer na vida a partir das nossas escolas. Obrigado, prazer, mais uma vez, receber nossa reportagem. O prazer é meu, muito obrigado a todos. Estude. Nesse primeiro bloco, você acompanha a entrevista do secretário. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Depois de comerciais, eu converso com a diretora da escola da Gabriela Mistral, lá na região do Cabo Sul, no Recreio São Jorge. Segura aí, dois minutinhos apenas. Segura aí. o que é? Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.